Ah ah ah, não falando por aí bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Doudou rapidão Tá, 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 tá Aqui não é uma culo, se eu cair fujo, tá, mexendo um pouco Vai rapidão, tá, tá, pra Eu não vou ter pena desse rato 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 Eu não vou ter pena do rato Eu não vou ter pena desse rato Eu não vou ter pena do rato Eu não vou ter pena do rato Balança, balança, Glock, balança, Glocka Bota pra cantar, papai! Balança, balança, Glocka Balança, balança, que balança, balança Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai senta, por favor Vai me chamar de amor Vai senta com carinho Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Sem me apaixonar, que tá o meu pior Sinto amor, focado em uma só Yo, you better give me that money Hey, hey, baby I got your money Don't you worry, I say hey Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Chama o teu vulgo malvado Você mete com o vulgo, você mete com o vulgo Você mete seu fono, você vai socar na boceta Vai socar na minha boceta A intenção dada Não vou perdoar porque nós é bandido lá Vai dito mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tapa o pau e depois nós mantém Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Mas também fica com o vulgo Resitting o vulgo... Teaire que eu fosse com um talento Show ofiante você percebendo O Batman trata essa puta safada, é que a gente já tá da gilete na cara Vô pra cá, vô pra cá, vô pra cá, vô pra cá, vô pra cá Baseadinha do TikTok, é futeu É o Bruno do Banco, é futeu Vem, vem, é futeu Vem, loucaram, viado, é futeu Vem, essa é dos Chris, é futeu Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Tudo bem, como tá? Ei, moça, faixa, tá querendo Porque quando eu começo a las não para Então menina, bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina, bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina, bate com a... Não, não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu ruguela chama Te conheço piranha Bebota, bota, 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 bota. Só soltar o vídeo e fodeu! Vai, 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 vai! Dona 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 dona, solta, solta, dona 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 dona, já faxera родa no meu macê Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vem jogando, vai fazendo o movimento Ela dói, descendo o cabelo, sei toda vez Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Quando o grave bate, a gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando o grave bate, a gata quer jogar Lá lá lá, te a gata quer jogar Sabe e faz, deixe os maloca da favela com o gofio de quero mais Vai, 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 vai novinha, vai Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life? I Get like this every time On these days I feel like you and me I bring cannabis to me Party a toda hora Vou e safadegada Se cana nem liberada Chacoa na garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Paga a virrajada É só pente rola, se caô Então não cumpri... She gon' flirt in front of her niggas She like, faggot, you gettin' bigger I remember when you was a lil' nigga I got shots like that boy Tigger Yo, yo me, her no trigger Don't wanna have to pick up on our body But that niggas said they wanna try me She like, faggot, you gettin' bigger Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá pro setão E uma cavada mesmo O jeito, pô E falou, olha, você tá falando em mim O tamanho desse pô Só a cavalgada Só a cavalgada Cabarrite na favela Vai, é um terreno Que cozinho Que rabão Baita, baita Cabelo Passa a rosa Cubiçada Rainha voz O que sai? Várias posições maneiras Que aprendeu lá no casal Ela avançou Vinha, menina Eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagar E tu vai Embaixo 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 Devagarinho E tu vai Sei que tu gostar do brabo Quando te pegou Se assanha Na frente do paredão Toma 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 Quero agressividade, então vai tomar Nuca, duca da profunda, só soco no nuca Puxar de cabelo e tampar na bunda Tuca, duca da profunda, só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revolto Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é mais senta forte Oi, o que? Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o meus faixa tá querendo te botar pra sentar Divagarinho, 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 divagarinho Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou as amigas Pode botar, pode botar, pode botar A rebola tava e faz de um jeito que nem a boca faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida R da Tijuca e Cabelão tão balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou as amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Quer agressividade? Então vai tomar Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca, tuca Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tita, tita, tita Vai com o bumbum É o safadão do bigodinho Da pepega pros irmãozinhos Vem descendo Vem na gostosa Vem rebolando É o safadão do bigodinho Da pepega pros irmãozinhos Vem feitecendo R da Tijuca e cabelão Tão balançando as bradas Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo Vem com na casinha Que a tropa do lazeja Convocou todas as amigas Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu rugue ela chama Te conheço Desce Kika vai no alto E joga o bumbum Bumbum bum bumbum Bumo bumbum BUM 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 BUM